Música Tudo bem? Nossa, eu tava muito ansiosa pra gravar esse vlog É o primeiro vlog de viagem que eu gravo E, bom, eu tava muito ansiosa pra gravar esse vídeo Eu sou ansiosa pra tudo, gente São 11h28, 11h30 E amanhã, 4 da manhã a gente tá acordando pra viajar Meninas, pensem em uma pessoa desesperada Fui eu agora Eu tava pegando alguns lenços que eu ia levar pra tirar uma sócia Que fica bem bonito Aí quando eu fui pegar o lenço, eu levantei ele assim E ele puxou meu piscin pra cima de uma vez E aí rasgou um pedacinho do meu nariz Não doeu nada, eu só fiquei preocupada Porque, nossa, tava sangrando e tudo mais Eu tinha uma pomada aqui que eu usava quando... Pra poder cicatrizar e tudo mais Aí eu passei E eu espero que amanhã esteja melhor Bom, meninas, a gente já tá saindo Eu vou filmar um pouquinho do nascer do sol Que tá muito lindo lá Mas eu tô levando minha coberta, minha câmera, minha bolsa, minha mochila, meu Mac E é isso, um beijo Até daqui a pouco Oi, meninas, a gente tá parando aqui no Graal E pra tomar café São mais ou menos oito e pouquinhas Oito e meia, por aí E aí eu peguei um pedaço de chá E café Que tá muito bom E aí depois eu vou arrumar com vocês Beijo Oi, meninas A gente tá na estrada agora Daqui a pouco a gente vai parar pra almoçar São um e meia Oi, meninas Nós já chegamos na Bahia Eu acordei meio desorientada Porque, assim, eu fui dormir Eram 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 Eu fui dormir, era umas 4h50 Aí eu acordei, eram 4h10 Aí eu fiquei assim, ué Ué, como assim? Mas aí eu lembrei, gente Que na Bahia não tem horário de verão Música 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 Minha gente, para o Pão Chá, olha o tamanho desse pastel Olha o tamanho desse pastel Isso, é um pastel É um pastel, é sério É um pastel, um pastel de pasta Oi meninas, tudo bem? A gente resolveu sair à noite para poder comer alguma coisa Eu estou aqui no restaurante e a gente vai comer churrasco do destaque deitado Nessa caminha é super fofa Vou filmar direito para vocês E é isso gente Amanhã a gente vai para a praia e aí eu gravo para vocês Então vão ser três dias de vlog em um vídeo só Mas tudo bem, um bem e até daqui a pouco Bom meninas, teve um dia de praia antes desse restaurante Mas acabou que eu esqueci o celular, então eu não gravei nada Oi meninas, então Hoje a gente está indo para a praia Olha o mar, aí eu filme mais lá na praia A Gabi está aqui Chegamos na praia, vem Gabi Olha ela ali gente Olha ali Olha o mar Fala um atras do mar Não Dá oi Luca Fala oi meninas Oi meninas Não tem onda E não tem onda Não 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal